Você sabe o que são óleos essenciais? Já ouviu falar? São compostos extraídos de plantas aromáticas que podem ser feitos em processos variados. Eles auxiliam a atenuar aí alguns sintomas, como por exemplo, dores de cabeça, insônia. E aí o uso deles traz um equilíbrio para a nossa casa, para a nossa vida. Por isso hoje nós vamos falar com a Luhana Sobral. Ela é empreendedora do ramo de óleos essenciais. Vai explicar um pouquinho pra gente. E da importância desses óleos. A gente que sofre muito com dores de cabeça e etc. Que acaba dependendo muito de medicação. É bom ficar atento aí ao que a gente vai ouvir. Porque a gente pode substituir por óleos essenciais e assim não está consumindo tantas drogas. Não é isso? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância dos óleos essenciais e como é que você descobriu os óleos para a sua vida. Qual foi a diferença que fez a partir do uso de óleos? Então, eu entrei na vida do óleo essencial, vamos dizer assim. Ele entrou na minha vida a partir de uma necessidade da minha casa, da minha família com um problema de crise de ansiedade que a gente fica muito impotente na situação dessa que você quer ajudar e você não consegue. Então, na verdade, não era para mim, era a minha filha que precisava, mas eu usava para mim, para eu conseguir ajudar ela. Então, uma amiga minha já usava há um tempo e me indicou, ah, pegue a lavanda, comece a usar, tente lhe ajudar. Eu dormia bem, diga-se assim, número de horas, mas eu acordava como se não tivesse dormido. Então, eu acordava cansada, vivia estressada, exausta emocionalmente, mentalmente. Isso estava atrapalhando em tudo, no meu trabalho, em casa, em tudo. Sim. E aí eu comecei a usar eles. Então, foi por necessidade mesmo? É, a grande maioria das pessoas que começam a usar sempre buscam esse tipo de sentido. É muito mais uma coisa para si próprio, para dentro de casa. É uma tentativa de mudança de estilo de vida ou até de não ter que usar um medicamento, entendeu? Porque, por exemplo, eu não dormia bem e eu tenho certas dificuldades de tomar um remédio que eu ficaria preocupada se eu ficaria viciada. Então, assim, quando ela chegou para mim, eu falei, olha, tem uma alternativa melhor, talvez natural. E aí eu comecei a usar e funcionou muito bem para mim, funcionou muito bem na minha casa. Então, a partir daí, eu comecei a usar para tudo. E é isso que é legal, né? Inserir os benefícios do óleo para substituir muitos medicamentos. Isso, porque, veja, existem problemas, né? Diremos assim, que a gente tem que a gente leva a vida inteira. Eu tenho rinite alérgica e sofria com muita crise de enxaqueca. Então, assim, eu vivia a base de antialérgico, de remédio para dor, de remédio dor de cabeça. E, às vezes, precisava aumentar a dose e coisa e tal. Essa época do ano, para mim, é péssima, porque chove de manhã, fica calor, daqui a pouco chove de novo. Então, essa oscilação de temperatura, para mim, é péssima. E aí, eu comecei a inserir eles na minha vida. O hortelã-pimenta para enxaqueca. Usava o remédio do refluxo, porque a minha enxaqueca é ligada à questão do refluxo. Eu usava outros para poder dar um suporte da imunidade, entendeu? Então, isso me ajuda muito. Então, assim, a gente terminou implementando para dentro de casa. E eu queria que você... Tem algum óleo aí para mostrar para a gente, para a gente entender um pouquinho como é que se faz o uso dos óleos essenciais? Então, você tem três formas de uso do óleo essencial. Você pode ingerir algumas marcas, nem todas têm liberação para isso, mas algumas marcas você pode ingerir. A questão da ingestão, ela está muito ligada ao objetivo que você quer. Por exemplo, se você quer uma coisa gástrica, ele realmente, a ingestão, ela vai ser mais eficiente. Você tem o aromático. O aromático, você pode usar um colazinho. Você pode usar um difusor, certo? Um difusor de ambiente. E você pode usar ele puro, que é o que eu mais uso, principalmente para lavanda. Você pinga na mão, o que a gente chama de inalação direta. E você aspira profundamente, cinco, seis, sete vezes, e você aproveita muito ele. Então, ele é muito mais rápido, dessa forma. Lujana, você pode mostrar mais uma vez, por favor? Porque a gente estava com a legenda e as pessoas que estão em casa não conseguiram ver perfeitamente. A aplicação como é feito. Então, você vai pegar o óleo. Certo? Você pode pingar na mão. Sim. Que a gente chama de inalação direta. E você faz, tipo, uma conchinha e bota na área do rosto. Então, você consegue aproveitar todo o óleo, que está na mão, né? E ele vai direto para o cérebro. Então, ele funciona super rápido. Em 30 segundos, ele começa a fazer o efeito. O óleo, ele é puro. Então, ele é extremamente volátil. Então, ele entra rapidamente na corrente sanguínea. Funciona super rápido, nesse sentido, né? Principalmente emocional. A parte emocional que a gente fala. Para enxaqueca, eu pego o hortão da pimenta, enxero ele, ele abre a via aérea, assim. É maravilhoso. E a outra forma é você usar tópico. Você vai usar com óleo carreador e vai passar na pele. Que é a forma que a gente mais usa para a criança. Alguns já vêm com... Já misturadinho, já pronto para isso. De uso seguro na criança. E aí, você usa tópico. Ele funciona muito bem. Certo. E onde é que a gente pode encontrar esses óleos essenciais? São casas específicas? Veja, o que eu trabalho, não. Eles não trabalham em loja de revenda, na verdade. É só através de consultor. E o próprio cliente, ele pode se tornar um cliente preferencial. Então, ele pode se cadastrar. E ele vai ter durante um prazo de um ano, comprando com desconto de 25%. E ter algum outro tipo de benefício. Certo. Mas de uma forma geral, a gente tem... De diversas marcas, a gente encontra óleos em vários lugares. Não é isso? Isso. Aí você está falando de algo específico. As marcas estão vendidas. Loja de produtos naturais, a gente encontra. Esse é o que você faz uso, o que você tem aí. Mas as pessoas que estão em casa podem escolher de sua preferência, no local mais próximo. Isso é importante. E a funcionalidade dos óleos vai ser exatamente de acordo com a essência que é utilizada na hora da elaboração. É isso? Na verdade, é o seguinte. Esses óleos essenciais são óleos puros. Então, cada um deles, ele é o próprio óleo. Por exemplo, a lavanda, ela é um óleo de relaxamento, indutor de sono. O white orange, que é a laranja doce, que é a laranja lima pra gente. Ele é um óleo que dá alegria. É um óleo cítrico que desperta. O limão e todos, eles são óleos puros. Existem óleos que são blends, que são dos próprios óleos misturados, tentando potencializar com objetivos específicos. Por exemplo, a gente tem blend que é só pro sono. Então, tá lá. É lavanda, camomila romana, ilang-ilang. Tem blend que a gente monta também, que a pessoa quer pra libido, por exemplo. Que é uma coisa que procurou muito. Então, aí você bota lá a bergamota, ou, desculpe, o ilang-ilang com o patchouli e faz uma misturinha pra pessoa fazer o uso. Então, assim, depende um pouquinho do que queira. Mas eles são óleos puros. Perfeito. Então, é importante você que está em casa saber mais, procurar mais informações sobre o uso dos óleos essenciais. A gente tem falado aqui, né, exatamente como alternativa pras pessoas, mas tudo isso é importante pra quem sofre com problemas como dores de cabeça, né, enxaquecas, também com doenças respiratórias, que busquem primeiro autorização médica pra poder fazer a substituição, caso já faça o uso de algum medicamento, tá? Isso é muito importante a gente destacar, porque nós estamos mostrando aí uma alternativa, mas que é importante que o seu médico, o médico que te acompanha, tenha conhecimento de tudo que você fará uso. Ó, quero agradecer, muito obrigada pela participação aqui em nosso programa e espero que tenha ajudado você de casa aí a entender um pouquinho sobre a importância de óleos essenciais, né?